A gente está aqui um pouquinho antes de abrir a exposição da Barbie. Vamos dar um rolezinho para vocês verem um pouquinho do que tem. Árvore genealógica, com as idades dos amigos. E aqui começam as bonecas em si que são incríveis. Finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60. Ano 60 propriamente dito. Olha, aqui a primeira casa dela que é incrível, é uma caixa de papelão dobrável. Muito linda, a gente tem que ver a exposição que é incrível. Melhor amiga dela, Meade, com seu namorado Alan, o Ken e a Barbie. Olha, comecinho de tudo. Skipper, irmã da Barbie, a Scooter, amiguinha dela. A Swist and Turn, dos anos 60, com a cintura móvel. Temos a Fancy, prima da Barbie. Olha, o Carlos dando entrevista. Aqui são divididos por época. Eu não vou conseguir ficar explicando muito, não. Tem que vir ver. E aí As Dream Date Barbie, dos anos 80. Barbie do Alexandre Herschowicz, incrível. Super numerada. Super louca para quem é colecionado. Walter Rodrigues também, daqui tem a Versace, a Armani, a Florent, a Ana Sui. Muito chique, gente. Muito, muito chique. Aqui são as Silkstone, que é um plástico diferente, que parece uma porcelana. E o rosto parece com o rosto vintage. Olha o armário dela, que incrível. Olha o armário dela, que incrível. Olha, várias profissões que ela já teve. As meninas se preparando para fazer monitoramento. Olha, as várias noivas de várias épocas aqui. Tem o Vera Wang, tem um monte de coisa. E é um bolão que fica rolando. Rodando, aliás. E sempre de várias épocas. As profissões que a Bonita já teve. Olha, as profissões que a Bonita já teve. As barbas mais sim, que é uma segunda linha da Mattel. As fofinhas na praia. Que são réplicas de filme. Tem o vento levou. Várias obras do vento levou aqui. Mágico de Oz. Adivinha qual é essa? My Fair Lady. Bonequinha de luxo. Legalmente loira. James Dean, as Merlins, em vários filmes. Elizabeth Taylor. Da série Os Monstros. Arquivo X, Os Pássaros do Hitchcock. Uma Bond Girl com James Bond atrás. Star Trek. Lucy. Da série I Love Lucy. O filme Grease. Frank Sinatra. Elvis. Cher. Diana Ross. Turma do Scooby-Doo. Hume Batch. Os Flintstones. Speed Racer. Mulher Gato. Mulher Maravilha. A Arlequina do Batman. As Princesas. A Branca de Neve. Bela Adormecida. A Bela da Bela e a Fera. Nutcracker. Aqui umas fadas. Chiri 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 Bang Bang. Eu não sei como fala em português. A louca. Chaféuzinho Vermelho. Lobo Mau. Uma série especial nova que saiu agora há pouco. A Rainha da Alice. O Chapeleiro. Alice. O Gatão Loucão. Daqui Barbies do Mundo. China, Japão, Oriente. Um monte de lugar. Polinésia, Havaí. Tailândia, Austrália. Índia. África, Egito. Temos uma Cleópatra aqui. Na Série de Cancã representando a França. Princesas da Corte Francesa, as espanholas, gregas, portuguesas, irlandesas. Uma loucurinha, né? As nórdicas aqui. Tá meio ruim a luz, mas é o que tem. Ó, esquimós. As líneas da América do Norte. Ó, tem uma canadense aqui. As sul-americanas. Boa, as duas brasileiras. Uma dos anos 80, essa outra dos anos 2000 já. 80 não, 90, né? Aqui são as costumizações especiais. Painel com curiosidades. Ah, temos aqui o produtor executivo, o fotógrafo, o Carlos Chet. Tudo bom? Ó, com as fotos. E aí? Tudo bem? Tá, beleza. Tá linda a exposição, hein? Obrigado. Vou acabar de filmar aqui. Nossa, eu quero correr aqui. Corre lá. Ó, eu já tinha postado isso no meu blog. As mais icônicas de todos os anos. Muito bacana a exposição, gente. Muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Essa barba aqui é a Miss Barbie. Ela fechava o olho quando deitava. Tem a outra Fashion Queen. Que usa três perucas. Isso aqui mudava de cor conforme você punha o líquido. Quando que dava a roupa no líquido. A primeira, essa de babá, hein? Custa aproximadamente uns sete mil dólares, dependendo do estado. Incrível, incrível, incrível. Invejei muito. Ó, essa é a comemorativa dos cinquenta anos. Elas estão dentro de um bolo, né? Se cataram? Não cataram porque eu não tinha mostrado. Dine Eugênio, Merlin. Hepburn. As mais normais para as meninas brincarem mesmo. Que as outras são mais adidas para colecionador, que é mais bacana. Barbie and the Rockers, Barbie Maxi Hair. Essa boneca é super especial, daquele Billy Boy, um super colecionador americano, que morreu já. Fez uma mega coleção na Europa, nos anos 80, com todos os estilistas famosos fazendo roupa para boneca. Angel Face Barbie, Barbie patinadora, Barbie astronauta. Primeira Barbie negra. Só o pontinho vermelho do Flash. Essa é a Barbie Superstar. 77, mais ou menos. A Malibu. A live action Barbie, a talking Barbie. Você puxava um cordão atrás da cabeça dela, ela falava. Seis frases diferentes. E é isso aí, espero que venha gostado.